Música Salve rapaziada da Taverna Sovika Antes de ver esse vídeo, deixe seu like Seu like é muito importante para a Taverna de Titio Sovika Se inscreva no canal, ative as notificações mais conhecidas como sininhos Ou xininhos, como preferir Mas rapaziada, o que eu vi? Eu que ouvi os três episódios de Titãs da DC Na Netflix Cara, uma série muito top Para quem não viu ainda, vai lá Muita explicação, a construção do personagem do Dick Grace Se tornar o Asa Noturna Sim, o dilema de toda a galera Muita gente com muita história, um enredo muito bom Uma luta incessante contra o Exterminador Sim, Slade Wilson de volta Mas essa versão do Slade Wilson é top demais Eu curti pra caramba Muito monstro, muito monstro mesmo Entre outros personagens também Não vou dar muito spoiler para quem não viu ainda Mas vale muito a pena Cara, a Netflix tem hora que ela consegue acertar em muita coisa Outras coisas deixa muito a desejar Mas 13 episódios bacanas Que você pode acompanhar a linhagem de todos eles A construção de cada personagem A história de cada um deles praticamente Sim Eu fico esperando muito De uma terceira temporada Uma revelação bombástica Rapaziada, vocês acreditam? Lembra daquele cara lá chamado Peter? Peter? Peter Jordan? Sim, não é nerd Eu agradeço a bela homenagem que ele fez Dá uma olhadinha aqui Caraca Que capa bonita dele Mas quando eu olhei assim Eu falei Cara, ele Parece com uma capa que eu conheço Eu falei Caraca, mano A minha capa E eu olhei assim Pumba A mesma Bem parecida Aí quando eu vejo as datas O meu vídeo aí Do Corinto O último que eu fiz Foi lançado no dia 13 Sim Dia 13 Do 1 De 2020 E aí quando eu vejo A dele também foi lançada No dia 14 Olha que legal Eu falei Caraca Eu fico tão feliz Com essa singela e maravilhosa Homenagem Do Peter Da sua equipe De criação Baseada Numa capa do Sovicão É, pessoal Muito louco isso aí, né Dia 23 Se não me engano Mistério E na Netflix também A nova temporada De Cavaleiros Zodíacos Da Netflix Ai, 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 ai Muita coisa louca Vai rolar Será que vai virar? Deu segunda temporada, né Então eu acho que vira assim Eu acho que deu uma Uma terceira Quarta temporada E assim vai Bom Uma grande mensagem Pra você No dia de hoje Corra Não fique com medo De nada Supere seus limites Que um dia Você vai chegar lá É isso aí Celula e Capro Venha beber Na taverna Tietil Sovica Por quê? Por quê? Por quê? Aqui a loucura acontece Tá? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Quando melhorar aí Eu tomo uma cervejinha Um vinho É É bem por aí Peter Tamo junto Cara